Olá, gente! Mais uma vez aqui, eu, Edson Daniel, com o canal Papo Previdenciário para esclarecer assuntos de interesse da cidadania. Agradecer a você que é inscrito no canal, dá o seu like, se inscreve, compartilha. Vamos levar essa informação a um número cada vez maior de pessoas. Olha, essa questão da nossa temática de hoje, nós vamos esclarecer essa questão do amparo social ao idoso ou amparo social à pessoa com deficiência. Quem recebe esses benefícios assistenciais, se vier a falecer, gera pensão por morte para os possíveis dependentes? Essa dúvida é bem recorrente, fica conosco até o final do vídeo que nós vamos explicar detalhadamente uma situação como esta. Olha, primeiro vamos esclarecer o que é o amparo social, né? Aqui no nosso país, o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de dois benefícios de amparo social. O amparo social ao idoso, que é quando o cidadão ou cidadã completa 65 anos de idade, nunca pagou o INSS ou pagou pouco tempo, esse é o amparo social ao idoso, e tem o amparo social à pessoa com uma deficiência, com uma doença incapacitante. Nesses casos aí, independe da idade, qualquer idade que o cidadão ou a cidadã tiver, mas que esteja impossibilitada, obviamente tem que comprovar com laudos e atestados médicos, é o amparo social à pessoa com deficiência. Pois bem, esses dois amparos sociais são concebidos pelo INSS, a Autarquia Previdenciária INSS, e são no valor de um salário mínimo. Então, recebem um salário mínimo as pessoas que obtêm esses benefícios de amparo assistencial, tanto ao idoso como à pessoa com deficiência. A dúvida e a temática desse nosso vídeo de hoje é da seguinte forma, quando este beneficiário, digamos assim, do amparo social, tanto ao idoso como ao deficiente, quando ele vem a óbito, quando ele vem a falecer, e, por exemplo, tem muitos casos, eu já vi na prática mesmo, muitos casos, a única renda que tinha era esse benefício assistencial, e vem a falecer e ficou 3, 4 filhos menores, crianças inclusive, então. Essas pessoas não têm direito a nenhum benefício em termos de pensão? Pois bem, infelizmente, não fica pensão por morte para quem recebia amparo social. Portanto, se você conhece alguém ou se enquadra nessas condições, se recebe o benefício de amparo social ao idoso ou ao deficiente, se vier a óbito, não gera pensão por morte para os possíveis dependentes. Mesmo a gente sabendo, numa situação de vulnerabilidade extremada, mas, infelizmente, não gera o benefício da pensão por morte. Inclusive, também não gera o décimo terceiro. Se você recebe benefício assistencial, esses amparos que estamos falando nesse vídeo, não tem direito a receber o décimo terceiro no final do ano. Teve uma notícia recente, inclusive nós fizemos um vídeo aqui sobre essa temática, uma portaria do governo federal, agora recente, onde autoriza o empréstimo consignado para quem recebe amparo social ao idoso ou ao deficiente. Então, se você... porque antes não podia, até menos de um mês antes, agora há pouco, antes da edição dessa medida provisória, não podia fazer empréstimos consignados diretamente do benefício, quem recebia esses benefícios assistenciais. Agora já pode fazer. Inclusive, além de aumentar a possibilidade de fazer o empréstimo consignado, aumentou a margem do consignável e passou de 35% para 40% a margem que você pode utilizar no benefício para fins de empréstimos consignados. Então, na temática de hoje, é que não gera pensão por morte para os dependentes quando o pai ou a mãe recebe um benefício assistencial. Contamos com você. Até o nosso breve encontro. Se inscreve, compartilha. Até logo!